Fala, rapaziada! Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Hoje eu vou fazer um negócio diferente com o controle do COD, porque quando acabar aqui eu vou jogar COD, parceiro. Hoje o FIFA tá off. Então hoje estamos aqui na conta do Gustavo, ele fez o DME Player Pick Mid Icon. Então, assim, só paga uns 25, mas na conta dele, que ele tem em todo mundo, ele não pode tirar mais ninguém. Então, tipo assim, o que serve pra ele é uns três caras, sabe? Um Gullit, talvez um... Talvez não, né? Um Ronaldo, um Eusébio... Acabou. Ronaldinho... Ronaldinho não cabe, Ronaldinho não entra, né? Sério, Ronaldinho não entra. É lateral, né? Os laterais entram. O Roberto Carlos e o Capita entram. Talvez ali um goleirão. Inclusive, ele e Luizão estão aí na chamada, a gente tá no Discord aqui, todo mundo vendo, pra gente resenhar e fazer isso tudo junto. O que vocês acham que vai vir aí? Gustavo só dando a conta. Ah, eu não tenho proteções muito. Muitos grandes, não. Um cascão pra mim servia. Somente! Já que você não tem pretensão muito grande, você vai tirar o Figo. Figo! Figo! Figo joga no lugar do Garrincha? Olha lá, já tô posicionando os caras, ó. Já tô posicionando. Eu tô com medo desse negócio aqui. Espera aí, que eu tô estragando o trem aqui. Você vai ver se eu aumentei ele um pouquinho, não? Sim. Sim. Assim eu acho que não aparece, não. Assim eu acho que não aparece, não. Vamos então, vamos abrir. A gente vai arrastando ali os player pick. E com a ajuda divina, a gente tenta tirar alguma coisa que presta aqui na conta dele. Tem uns negócios lá. Eu acho que não vai dar pra ver, não. Quem é, não. Vai. É, vamos lá. E aí? Ajuda nós. Ajuda o Gustavo, né? Se quiser carregar aí. Vai! Se quiser carregar aí. Ajuda o Gustavo a mão um pouquinho só. Eu vou apertar então, rapaziada. Sem enrolação. Sem enrolação. Antes de começar, deixa nos comentários quem que vocês acham que é, sem roubar, tá? Apertei. Tampou. Tampou meio torto, mas tampou, tá? Tampou meio torto ali, mas tampou. Então esse primeiro aqui, ele quase entregou a paçoca de quem que era. Vamos selecionar cada um aqui. Selecionei o primeiro. O que vocês querem ver primeiro aí? Fala um status aí pra poder ver que eu vou mostrar. É, começa de baixo pra cima. É, de baixo pra cima. De baixo pra cima. Então vamos lá. Ih, rapaz, 88 passes é bom, hein? Pronto, acabou. Zerou o jogo. É o Gullet. É o Gullet. 88 passes é bom pra caralho. Será que é o Gullet mesmo? É. Acho que é. É o Gullet. Será? Eu acho que é o Gullet. Eu vou passar pro físico. 80 de físico. Acho que não é o Gullet mais não, é? Então não é o Gullet. É o Gullet não. 80 de físico. Então tem a chance... Pera aí. O Runei? O Runei? Pode ser que sim. Meu Deus. Será? Vamos ver a defesa. Chega pra jogar, hein? Vamos ver a defesa. Ó a defesa. Ó a defesa. 75. 75. Isso é... Isso é... Raiker, não? Raiker. Será? Raiker. Seedorf. É o Gerard Meade. Gerard? Será? É o Gerard Meade. Eu já tive. Nossa. Será? Então vamos ver a pontinha do cabelo dele. Vamos ver a pontinha do cabelo. Ih, não é o Gerard não. É o Gerard Meade. É? 89? É o Gerard Meade. É o KK, mano. É o Gerard Meade. É o Gerard Meade. É o Gerard. É o Gerard. É o Gerard. É o Gerard. Pior que é mesmo. Esse cabelinho aqui, ó, não nega pra ninguém. Não nega, não. Então deixa eu posicionar aqui pra nunca mais eu desposicionar aqui. Tá lá. Primeiro é ele. Gerard. Não joga. Não joga. Se ele fosse 4 barra 4 e magro, ele jogava, não jogava? Jogava. Né? Se ele fosse 4 barra 4 e magro, né? Era o justo. Né? Era legal. Era legal. Diz que quer o segundo ou o terceiro agora? Eu queria o terceiro. E você, Gustavo? Como vocês veem, esse Gerard é bom, ele perdeu o lugar pro paquetar OTM. Aí o Luiz vai tirar as conclusões dele aí. É, então isso quer dizer que ele é simplesmente o pior. Só isso. Ai, terceiro ou segundo? Eu quero o terceiro. Vai no terceiro. A voz do Luiz é a voz de Deus. Eu vou dar uma riscadinha aqui. O negócio é que o meu mouse tá só uma bosta. Eu tenho que comprar um mouse. Se alguma loja de mouse estiver me assistindo aí, tá? Se quiser me presentear com o Mouse Gamer, eu aceito. Ih, rapaz, é 90. É um 9. Não, é um 8. Ih, rapaz. Oi, Lando Cagando. 87. Ah, não. 87 deu vontade de chorar já. É o coxa. 87 deu vontade de chorar já. Olha lá, o passo, 82. E o físico, 75. Será que é o coxa mesmo? Acho que sim. Chuta, 65. Não é o coxa, não. Não é o coxa, não. Mas ele é 65, não é não? E a defesa é 86. Maquillelê. Maquillelê, será? Será? Não, é pouco físico pra ele. Deixa eu ver se eu consigo ver a bandeira. Hã? Inglês? É ele. Quem? É ele. É o Ashley. Olha a cabecinha dele lá, ó. Parece um pouquinho o Denil, só. Olha lá. Pai do Neymar. Pai do Neymar, olha lá pra você ver a cabecinha. É igual. É isso. É ele. Ashley Cole. É o Luizão falou o terceiro porque eu já sabia que a tristeza tava por vir ali. Até agora, duas bostas, né? Então vamos pro último. O último. Até vai ser o Alan Sheer aí agora, né? Último. Será? 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 Aí não dá. Último. Rapaz. Vamos lá. Vou fazer o esquenta agora. Esse aqui eu vou fazer o maior mistério do mundo. Eu vou olhar primeiro o passe dele. Vamos. O passe dele. O maior mistério do mundo. Vamos. Hã? Hã? Devagarzinho, devagarzinho. Rufa os tambores. O passe é 83. Pronto. É o... É o... Não, não é não. Já não trezo. 83 de passe, bom ou acho que não é? Bom ou não é não? Bom ou não? Já não trezo. 83 de passe, bom ou não é? Olha o físico. Pode ser ousável, mas não é. Olha o físico. Posicionamento é goleiro. Hum, é goleiro. Não, não, né? É goleiro. Nossa, é do goleiro, Schmaico. Vem, Schmaico. É goleiro. Vamos ver um pedacinho da bandeira. Um pedacinho da bandeira. Um pedacinho da bandeira. Acompanha comigo. Holandês. Van der, sai. É, o Van der, sai é legal, pô. É, o Van der, sai é legal. Vai, eu. Van der, sai é legal. Já vou atirar, já vou atirar. Van der, sai é bom, pô. Van der, sai é bom. Van der, sai é bom. Tipo assim, é óbvio que não vai pagar, né? É óbvio que não vai pagar. Mas é uma coisa que entra no time dele, né? Nunca mais sai. Eu vou ver como está saindo aqui. É, sim, sim. Tipo assim... É, tá ótimo, gostei. É, tipo assim, não... Eu fiquei no desespero do seu Peter Tchek pela terceira vez, aí não dá, né? O Peter Tchek fala da sua experiência um pouco pra quem está assistindo. É, fala aí um pouquinho do Peter Tchek. Eu, eu... Contra mim ele pega muito, né? Mas o dia que eu fui jogar de dúvida com o Gustavo não deu certo. O Irlanda jogou comigo, é... Patati, patatá lá, né? Patati, patatá. Coroação. Coroação do Vandersal. Olha lá. Chega e joga, filhão. Chega, pôs a coroa. Nossa, tá louco. Nossa, ficou bom. Aí, pros próximos melhorias... Eu também queria, tá louco. Pros próximos melhorias, eu ia... Você pode mandar pra ele o Roberto Carlos. Você prefere o Cafô ou o Capita? Pra eu narrar aqui pra ela. O Dash é melhor que os dois, né? Não, mas só faz um favor. Vai lá no Mbappé e clica lá só pra mostrar que é primeiro dono. É, o time é todo primeiro dono lá. Todo aí, ó. Mbappé primeiro dono. Todo muito primeiro dono nesse time. Não tem ninguém comprado aqui nesse time. É isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Pusca esse primeiro dono. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá. Todo mundo em primeiro dono. Coiseado, eu vou ficando por aqui. Pode falar. Pode falar, Gustavo. Comprar pra quê? Comprar pra quê? É verdade. É isso. Então é isso aí, então. Obrigado aí, Gustavo e Luizão, pela participação também. Tamo junto. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho e comenta. Eu tirei o Nakata no Player Pick. O Nakata, o Alan Shear e o Inzag. São os melhores. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.